Ai, fala galera, o que que tá falando é o Edgar e hoje, segundo dia em gramado, na verdade, bem, eu não tô em gramado, eu tô em canela, não é canela tipo tempero mesmo, é canela a cidade do Rio Grande do Sul mesmo, e hoje a gente vai nos bombinhos aéreos, e no vale dos... Ah, gente, eu sei, essa imitação de dinossauros ficou ruim, deixa eu fazer uma, agora sim, continuando pro vídeo. Então primeiro a gente tá aqui no vale dos dinossauros, e depois a gente vai... não, vale dos dinossauros, a gente dá um bombinho aéreo, e depois a gente vai pro vale dos dinossauros. Olha os mundinhos ali, os mundinhos ali. Pai, por que a gente tá aqui embaixo? Aonde é conhecida? Ah, tá. A Luísa tá tirando foto do coelho. A serra lá longe. Vem cadê a cachoeira, vem. Cachoeira! A cachoeira lá longe, que é conhecida como Cascata do Caracol. Linda. Ó, aqui são os animais que tem aqui, um deles é o gambá de olheira branca. Parece uma... Só vou... Eu acho, ou vocês também acham que isso é uma mistura de gambá com porco? Focinho dele parece muito com o focinho de um porco. Vou deixar aqui pra vocês lerem. Vamos, filho. Tô indo. Bugri é uma planta brasileira. Eu vou te morrer, espero que eu não vá te morrer por causa de uma caranguejeira, né? Araucária. Araucária, que dá o pinhão. Engraçado é que a árvore de pinheiro dá pinheiro. Não, pera, pera. Falei tudo errado. A árvore de pinheiro dá pinha. E a árvore de araucária dá pinhão. Do galinho, engraçado é que isso não se parece nem um pouco com uma galinha. Coi, coi. E aqui tem... Goiaba. Eagle. É. Não sei. Só que aí você vai ter que filmar, porque vai que eu deixo... Nós não vamos porque eu tinha que ter comprado o quanto você tem. Você não comprou. Parece que minha mãe não comprou o ingresso. Alguém mais acha que isso parece com a baga doce do Minecraft? Agora nós estamos indo no mirante. Olha lá, olha lá. O Eagle. Ele vai descer de novo? Vai sim. Vai. Isso simula o voo de uma águia. Legal. Pode ir. Nossa, e vai lá no final. Da hora. Tá vendo aí? Essas folhas são do Canadá. É o símbolo que tem no Canadá. Ah, é verdade. Eu que sou bom de bandeira, eu sei. Não tô me achando, eu realmente sou muito bom de bandeira. Agora nós saímos no mirante. A casca... A cascata do caracol. Que lindo. Deixa eu ver.